O lance é o seguinte, espere sempre o melhor, mas esteja preparado para o pior também. É uma verdade universal. A gente tem sim, tem expectativa positiva sobre o que você está fazendo. Mas não caia na armadilha de não esperar que o pior possa acontecer. Por que eu digo isso? Quantas, quantas pessoas caem no meio da caminhada de conquistar o que quer, porque, assim, elas esperam que o melhor aconteça, mas rejeitando que se o pior acontecer, elas estão fora do jogo. E se você entrar nesse clima já em campo, a grande possibilidade é que você pode até vencer um, dois, três jogos, mas nunca um campeonato inteiro. Então, se você entrar com a mentalidade de esperar sempre o melhor, expectativa positiva, ela tem que rolar, porque senão não tem entrega, senão não tem aquela força total, senão você já não entra com a convicção necessária para ter, sabe, uma atitude correta, um poder de execução alto, uma performance no extremo, porque não tem um 100%. Essa é a parada. Quando não tem expectativa positiva, quando você não entra esperando, cara, eu tenho certeza que eu vou ganhar esse jogo. Você pode até perder o jogo, mas se não tem essa expectativa, a probabilidade de perder é 100%. Quando as pessoas não estão preparadas para o pior e o pior aconteça, o jogo acaba. E o jogo não pode acabar se o pior acontecer. O jogo não pode acabar com essas circunstâncias. Você sabe por quê? Dentro de um campeonato, sempre vai ter uma derrota vergonhosa, tá? Sempre vai ter algo que fugir do seu controle. Não existe histórias onde algum grande pior não aconteça. Toda grande história aconteça. Pega qualquer desenho animado. Na Disney fica muito claro isso. Até princesa tem trabalho. Até princesa vai ficar com príncipe lá, tem trabalho. Ou seja, os piores na sua vida, eles vão acontecer. A grande sacada é quanto você vai estar preparado para eles e quanto você está disposto a passar por eles. Essa que é a grande sacada. Muita gente começa um negócio com a expectativa positiva, mas se acontecer o pior, eu estou fora. Isso é clássico. Por isso que tem muita gente com muita iniciativa e pouca acabativa. Por que tem muita gente que começa muitas coisas e termina poucas? Porque quando coisas ruins vão acontecendo no processo, vai acontecendo as famosas desistências. Então se você estiver com a sua guarda alta, para quando um desafio chegar, quando o pior acontecer, o pior acontecer, o que significa? Eu vou dar alguns exemplos de o pior acontecer. Você não atingiu uma meta no tempo que você estabeleceu, as coisas não acontecerem conforme o plano, ou você tem um grande retrabalho ao longo do processo. Você tem que começar tudo de novo. Isso são piores dentro de uma caminhada. Você se frustrar com alguém, se depicionar com alguém, se depicionar às vezes com você mesmo, você poder ter feito muito melhor. Isso são piores. Então é importante ter expectativa positiva. Só que se prepare sempre para momentos como esse. Porque quando o momento desse chegar, você não vai entregar os pontos. Beleza? Porque você sabe que faz parte, você sabe que tinha possibilidade de acontecer sim, e se acontecer, o que a gente faz? A gente melhora, a gente levanta, aí não é vergonha. Tá na lama, não é vergonha. Vergonha é não fazer nada para sair de lá. Beleza? Então eu espero que você levante se você caiu, eu espero que você se prepare se você não estava preparado, e eu espero você que passou por isso, passe o ensinamento adiante. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, e você acredita que alguém está nessa fase, que precisa pegar essa mensagem, vai ser um prazer enorme poder contribuir com a jornada de quem precisa ouvir. Só dá um compartilha, manda essa mensagem boa, porque eu tenho certeza que as pessoas certas sempre se juntam. Tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho